Não dá mais Já não posso, não consigo esconder Impossível controlar minha vontade de você É maior que tudo e tudo bem Acredita em mim Já mudei E provei que não sou mais nem sei quem sou Eu duvido que isso tudo não seja amor Meu amor Eu quero saber se você não quer me beijar Olha pra mim Duvido você negar que agora eu sou Quem você sempre quis te ver assim Linda tão linda pra mim Linda tão linda pra mim É tudo que eu sempre quis É tudo que eu sempre quis Não dá mais Já não posso, não consigo esconder Impossível controlar minha vontade de você É maior que tudo e tudo bem Acredita em mim Acredita em mim Acredita em mim Já mudei E provei que não sou mais nem sei quem sou Eu duvido que isso tudo não seja amor Meu amor Meu amor Eu quero saber se você não quer me beijar Olha pra mim Duvido você negar Que agora eu sou Quem você sempre quis Te ver assim Linda tão linda Pra mim Linda tão linda Pra mim É tudo que eu sempre quis E aí Endora Dizendo É tudo que você já quis Eu sei Sab they Me Eu Eu Eu